Oi gente, aqui é a Bebi E aí pessoal, aqui é a Jenny Fala aí galera, eu tô tão aqui, é nóis Falamos aí, tudo isso que eu vou pro próximo E é o seguinte galera, estamos aqui em mais um minigame Que está acontecendo no canal de todo mundo Sim, o canal de todo mundo vai estar na descrição E aí gente Bom E aí galera, beleza? Como vocês estão galera? Faz tempo que eu não vejo vocês hein Meu Deus Caraca Explica o minigame É o seguinte galera, esse minigame é um minigame Sem pvp assim, por exemplo O Bros é um cara que não é muito bom pvp né Não, o Bros ele tem um problema Que é o lag Mas ele é ruim do mesmo jeito Então É, mas fui eu que matei as duas hein Fala mesmo hein, opa Opa Então é o seguinte galera Pra quem não gosta de pvp, pra quem gosta também Esse é um minigame muito fera O nome desse minigame é Bingo E como que funciona Temos aqui nove itens Que é o equivalente a uma hotbar Ok E o carinha que conseguir pegar esses nove itens Primeiro ganha um minigame, beleza? E esse minigame é dividido em temporadas E a cada temporada vai mudando os itens É óbvio que não vai ser um minigame em um vídeo né Vai ser no mínimo uns dois Aí o povo pergunta Mas se acabar Se acabar os minigame? Se acabar todos os itens pra fazer Aí a gente bota o que? Mods 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 galera Sim, aí vocês decidem Vocês que sabem Beleza Então é esses itens aqui O flint O arco O livro O bolo A sopa A cama A maçã dourada O feno E a TNT Isso aí E eu vou contar em Um Dois Três E começou Começou E ó galera Vocês estão vendo aí na tela Que tá aparecendo o nome de cada um Bem pequenininho E os itens né Em preto e branco E quando a pessoa conquistar o item Vai aparecer aí Com cor Vai ser aí Vocês conseguem acompanhar cada um Ai meu Deus Travou tudo Mas voltou Beleza Travou cara Eu tô morrendo de fome aqui gente Comecei bem o Midgame Comecei muito bem cara A coelha tá quietinha A única coisa galera Que eu não sei fazer aqui É bolo Bolo Eu não sei fazer Ai você se vira Bolo Eu não sei fazer Bolo Eu nunca fiz bolo Eu achei uma coisa muito importante Velho Eu não Nada Nada Eu nunca fiz bolo galera Na moral Esse negócio Tá meio Zoado Achei uma coisa Mega Importante A galera aí Que manja Dos itens lá Vocês já sabem O que eu tô falando Ah eu já sei o que é Cana de açúcar Não É sim Eu até dei uma Olhada aqui em volta Pra ver se tinha Mas não tem não Galera eu esqueci O que era pra fazer Nossa É o tal do Lula É inteligente Nossa vou pegar tudo aqui Vai deixar nada pra mim Galera Tá importante também Vai que precisa Tá eu lembro Só queria dizer Que eu já consegui Codumelo É um treco difícil Você é destes né Sou destes Sou destes E eu queria dizer Que eu já consegui A caminha Putz Então A coelha começou o jogo bem Começou o jogo bem Já foi a primeira pessoa Que conseguiu os itens Mas Eu vou ser melhor Ah Bibi Por que que você está Com esse esquema aqui Por que O Wii Porque ela decidiu Mudar esse Ela Ela decidiu Maravilhosa assim É mentira Não tem essa Não tem essa E galera Queria dizer uma coisa Porque eu vou ganhar Que eu sou o melhor Do joguinho aqui Então vocês Podem Ah deve ser Bibi Não tem que falar Não mas Quem morre pra esqueleto Sabe Normalmente não É Quem morre pra esqueleto Normalmente assim Não é muito bom né Chora mais Chora mais Lógico O negócio tava no hard Delícia Eu e a coelha A gente não morreu Pro esqueleto Coelha Coelha Você morreu pro esqueleto Não Que eu saí Mas eu também Eu morri Pelo menos Eu morri Numa flechada só Opa Opa Foi você que matou Tocou Agora que eu levo Beleza Vamos lá Vamos lá Tem muito importante Vamos lá galera Estou prestes Caraca galerinha Hora de atacar Eu posso falar o que eu tenho Hum Eu tenho flint steel Já fez flint steel Ainda não fiz Nossa peguei uma coisa muito importante Ai merda Eu ainda não fiz Gente Enquanto vocês vão fazendo os itens aí Nossa peguei 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 Sabe quem vai fazer três Três ativements de uma vez só Sabe quem Sabe quem Eu Chapolin colorado Galera Ferrou Tô vendo que eu tô Perdendo o joguinho Vou ficar puto Na moral Se eu perder o joguinho Galera Não desista de uma De peste Olha quem fez a sopinha E também Olha quem fez a cama Dois ativements pra bebê Pode botar aí na tela Galera Já terminei meu flint steel Bora Caraca Pera aí Nossa já Flint Caraca Sou mito Sou mito Eu já tenho dois Eu tô ganhando por enquanto Só queria dizer isso Só pra deixar claro assim Ô droga Só pra deixar claro Que merda Caraca Eu acho que Não tem nada pra cá Só aqui onde eu tenho Que tem a A coisa que precisa O que era pra fazer aqui Nada Pera Só pra saber uma coisa Pra fazer o livro Precisa de lula Não precisa? Não Não sei Não sei Pera 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 Você vai falar mesmo Total do que precisa? Não sei Não sei Caramba Caraca Ó eu tô com uma falta aqui galera No meu cell phone Pra saber as coisas Que a gente precisa Pra não 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 ser feio né É Tá ok E eu não vou falar Tem alguém minerando aqui Ih Ferrou Sou eu hein Caraca Eu já tenho dois Ativement velho Dois Uh Corinho Boa Vem coro Vem coro Boa Um coro Bom demais Uh Esse daqui vai ser importante Galinha Vamos galinha Vamos galinha Cague ovo galinha Vai 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 Me dá ovo Me dá coro Me dá coro Me dá coro Cadê a vaca que eu tinha visto aqui Você para de matar meus cavalos Aqui Galinha Algum Alguém Você tá fazendo aí embaixo A galera tem tanta galinha Vamos um ovinho né Nós Pô Galinha Tão sacanagem com a minha cara Vamos Quero pintil Quero pintil Meu Deus Ah caraca Não tem nenhum pra mim Só vem pro bros aí Eita nois Sacanagem Eu já esqueci Sacanagem isso aí Eu já tenho menos Fala sério Nossa Caraca velho Que raiva do bros Tá bom Tá bom Vai 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 Pega Não tô com pressa Quer perder isso aqui não Vamos Vamos Ah Se vai perder Você vai Não tem nem Tem nem outra Vamos perguntar Vai ter esse negócio De primeiro Segundo Nada É Acho que tem Não A pessoa que Ganha tudo Ganha No bingo Tem três Tem mais de um Mas não Não Vai ser só um Só Você conseguiu Essa fornalha Rapidão Qual você conseguiu Tomou pra você Obrigado Cadê Você pegou meu Aero Não vai valer Não Eu te devolvi Galera Eu devolvi um Aero pra ele Falo mesmo Eita Estão vendo Já o total O total Não consegue Ganhar sem roubar É Lógico Meu Deus Esse é o tal Do roubador Sai Sai Zumbi Obrigado Ok Beleza Galera Já fiz meu Eu queria Não Mas eu já consegui O livro Já consegui O livro Eita Como que faz O livro Mesmo Fala não Fala não Fala não Fala não Ah Vou pegar no Não Rapidão Fala aí Porque senão Vou ter que Abrir o navegador E vai sair do Mine E mal rolê Não 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 Eu não tenho Não tenho Uh Aranha Vem 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 Pensa Tá bom Então Eu não vou falar Como faz cama Ah Não Não A cama Eu sei fazer Ah Vai Nossa É o tal Do cara Que não Entende a piada O cara é bom Esse cara é bom Sai 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 Zumbi Você não tem Tem essa aqui não Vamos Vai Vamos Vai Vamos Que eu te amo Vai Ah Nossa Veio Chupa a sociedade Ah Não Vé Quem fez um isqueiro Ative man Para bebê Obrigada aos meus fãs Não Tem essa não Tem essa não Tem essa não Deixa eu ver A próxima coisa Que eu vou pra cima Tá dropando os itens Mano Tô ficando puto É Só pra você Só isqueiro Eu preciso de um Boa Arquiflecha Boa Arquiflecha é uma coisa boa Arquiflecha é uma coisa boa Olha lá Olha lá A arquiflecha É Como você pode adquirir Ou você tem que fazer Não Pode adquirir Ah Adquira já Seu arquiflecha Não Tá vendo As ovelhas Fala mesmo É claro Eu sou bobo Você tá do meu lado Enquanto ele tá lá Amor animado Tem um lobinho aqui Véi Corre com o tia Na casa Casa da tia Corre se pó Na casa Branca no chão Pera Pera Só pra eu lembrar De uma coisa A bruxa Dropa açúcar Não dropa? Vem 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 Depende Que ela dropa É Às vezes Às vezes dropa Ah Só dropou um Como chama aquele bagulho Vai Esqueci Vamos Cadê o meu ovo Não pera Eu não tenho É Eu quero o ovo da galinha Galera Só pra deixar claro Epa Vocês ouviram Quero o ovo da galinha Mais difícil a Bibi conseguiu Que é a sopa Mano É Eu sou fera Mano Sério Mano A sopa é Meio impossível Assim Não Não é tão É porque eu fui Ah E o bloco Achar cogumelo aqui É meio complicado Ah Achei que tinha visto um ovo Velho Mais ferrar a galinha Não deixou iludida É mesmo hein Caraca velho É galera Vocês já vão Cantando a minha vitória né Ai caraca Ai ai A Bibi Ai eu não consigo Valer parkour velho Mano Que raiva Eu não tô achando nada velho Na moral Eu tô muito puto Você não pegou nada De achievement Ah Peguei sim O flint steel Flint steel Boa Ai meu Deus Foi bom Não Quase bate nesse negócio Caraca Vou pegar até o Miner Prio aqui Ah não Sai Enderman Travou tudo Morreu Ai eu tô com Tô com Keepin Venture Ih voltei pro spawn Tudo bem Eu já peguei Todos meus ativos Não Creeper não explode Não explode Não véi Explodiu Até o Creeper Tá cantando Pela vitória total Ai não explode Não explode Creeper Creeper Caraca Creeper Ah não Creeper Nossa Achei a fazenda Dos Creepers Nossa me tem Me tem Me tem Bom Beleza Preciso Mais um pouquinho De madeira Peguei aqui Vamos galera Não pode Dois Pode Por favor Pelo amor Pelo amor Tá beleza Só pra assim né galera Só pra deixar claro Que sou eu O total até desanimou Gente Desanimei nada Falo mesmo Ai caraca Caramba Que repulsão é essa Meu Deus Galera 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 Ah mano Achei que era uma aranha Era um cavalo preto Aranha 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 Por favor Aranha Se ficar de dia Eu não conseguir matar você Ferrou Sério Ferrou muito Deixa eu ver onde tá Ah a lua tá no meio ainda Tranquilos Eu preciso achar uma aranha Aranha Essa aqui Essa sopa eu vou comer Galera Porque eu tenho outra Beleza Creeper Não explode Putz Agora que eu lembrei Que eu vou ter que minerar Pra conseguir ouro Velho Uh Mais Creeper Uh Eu ia falar não Mas vai ser uma mini ravinha Uh Não 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 Tem três Creepers Ferrou Filho Da mãe Opa Duas É É Não Sai Oh Tem muito Creeper Tem muito Creeper Ai Que susto Tem alguma coisa pra fazer com o Endermin Ai que susto Não Não Desgraça Eu também achei o Endermin Só que eu tirei metade da vida dele Porque eu sou fera Caraca Não 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 Galera Galera Vai ganhar Só queria fazer isso Ah mano Eu matei quatro Creepers Nenhum Não Nossa velho Não explode Não explode Mentira Eu consegui uma batata Oi Explodir Creeper Caraca mano Ah não Quieta velho Até uma batatinha Nossa Agora que eu me toquei cana de açúcar Eu sou muito fera Nossa velho Podem cantar a minha vitória Não se iluda Bibi Não se iluda É bebezinha Se iluda É galera Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui No canal de todo mundo E teremos uma segunda parte Ou terceira parte Vai saber né Então é isso aí Isso vai contar com o apoio de vocês Lógico Sim E passa no canal de todo mundo Que vai estar na descrição E também vai estar a visão de todo mundo na descrição Tranquilo Então é isso aí Gente dá um tchau aí Tchau É nóis Valeu